Música O quadrado não quer rolar O quadrado não quer rolar Pra resolver a sequência Em guerra que é japonês Mulher de solos Ele trouxe uma série dos horas Esse de oliva, cara, pra louco ficar E eu não vou nem comentar O quadrado não quer rolar No mundo inteiro é de que nada Israel e Palestina Eu quero tomar o quadrado China se envolvendo até a Rússia que estampar Resultado como sempre O quadrado não quer rolar 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 Se inscreva no canal. 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 E aí